Hoje é dia 16 de 1 de 2018 São exatamente 4h20 Dando continuidade a nossa volta pra base Cheio de moeda no bolso Estamos aqui andando a 80km por hora O limite da via é pra caminhões É de... deixa eu dar o microfone aqui Ver se o áudio fica melhor O limite pra caminhões é 90km Carro 110km Mas aí eu tô andando a 80km Porque tá meio parado lá na base E... Quero ver se eu chego umas 5, 5 e 15 Que aí eu pego minha motinha e já vou embora Ou não né Às vezes sai uma viagem aí pra longe aí e eu tô indo Eu fui lá na... Passei na Yamaha de Uberlândia Comprei o óleo Pra... Pra phaser Não precisa... Vou trocar hoje Vou usar a que vem de laranja É bom Muito bom as laranjas do... Ainda bem que eu lembrei do microfone Esses dias eu fiz um vídeo É... Vindo da fazenda Você deve ter visto aí É... Estradas mortais É o tema que eu pus Porque é muita serra E ali se o cara faltar freio O cara cai lá pra baixo Então era a continuação Né... Nesses vídeos Desse rolê que eu fiz Só que eu pus o microfone aqui do lado O áudio capta Mas... No caso, vocês que estão assistindo Vocês vão ter que aumentar o volume no máximo Do seu computador Do seu smartphone Tablet Da sua TV Então é... Porque tem muita gente que Assiste nossos vídeos É... Aí é... Olha um galo aí, ó O tamanho do bichão Tem gente que assiste pela televisão Smart TV Outros assistem Pelo Playstation Que vai conectado na TV Outros pelo computador Notebook Outros pelo tablet Outros pelo smartphone Então hoje em dia você tem Muitos meios de assistir O nosso... Nossos vídeos Então... Você também tem Muitos motivos De deixar aquele joia Aquele like, né... Eu tô vendo que a galera Não tá mais... Eu não sei se a pessoa... Não sei se a galera não tá gostando mais dos vídeos Eu tô vendo que os likes Que tá diminuindo bastante Né... Tem um vídeo aí de... De mil e poucos Visualização E tem só 75 likes Sabe... É... Lógico Ninguém é obrigado a dar like, né... Mas pra ajudar o canal, né... Pro nosso canal crescer Ter mais conteúdo Ter mais motivo Da gente fazer mais vídeo, né... É... Então não custa nada Você ir lá Clica lá no... No joinha No like Ou aperta, né... Com o seu dedo, né... Você aperta lá pelo celular Ou clica com o mouse Escritos Tá até parecendo muito escrito Né... Tô gostando bastante Tô tendo muito escrito É... Compartilhar não tem como eu saber, né... Assim... Mas seria legal Se vocês pudessem compartilhar No Facebook Ou então em grupos do Facebook Fica legal Porque... É... Eu acho que no YouTube Tem muito poucos guincheiros, né... Muito poucos guincheiros Eu acho assim Que tem um canal fixo Que tem vídeo É... Diariamente Semanalmente Tem vezes que eu jogo Vídeo todo dia Tem vezes que eu jogo Semanalmente Depende de Quantos vídeos Eu tenho, né... Que nem agora Eu tô com 12 vídeos Então eu tenho que soltar eles Rápido Tem que soltar Pra não acumular Então praticamente Todo dia Tô tendo vídeo aí Então eu acho que Eu acho que eu sou um dos Únicos Youtubers Guincheiros Que tem Que possa vídeo Todo dia Vai ter um ou outro Que possa vídeo Uma vez por ano Duas vezes por ano Porque antes de eu começar O canal, pessoal Tudo que a gente vai fazer Tudo que a gente vai Plane... É... Começar A gente planeja, né... Então eu planejei Pesquisei bastante Tem muito vídeo De... De guincho Mas assim... É... Guincho Com acessório É... Como manusear A plataforma Acidentes Assim... Capotamento Tem um ou outro Mais de bate-papo É... Andando na... Vocês aqui Acompanhando a gente Pela gabine Eu não vi nenhum Então esse é um do... Eu pensei Falei assim Não Essa vai ser a ideia legal Né... É... Eu comprei a GoPro Vou montar aí Um canal aí De guincho Tô trabalhando com guincho Agora Vamos ver se vai E no começo Tudo que é começo Pessoal É... É desse jeito Uma hora você começa Estourando Uns começam Estourando Que nem Hoje em dia No Youtube É... Vi... É... Canal De Gamer E moto É o que mais Dá inscrito E views Entendeu? Eu conheço pessoas aí Que começou o canal Eu... Eu fui lá, né? E... E me inscrevi no canal da pessoa Tinha duzentos e poucos inscritos Coisa assim De estralar de dedo A pessoa tá com Cem mil Duzentos mil Tem um cara de moto aí Eu comecei no canal dele Eu me inscrevi Ele tinha acho que era cinco mil Hoje em dia tá com Quase seiscentos mil Não, minto Tá com um milhão É... Um... É... Um tracinho MI De milhão Então o cara tem um milhão De inscritos Então moto e gamer Dá muito Dá muita visualização Então eu pensei Eu... O canal Eu... A proposta dele É... De passar O que eu aprendo Porque tudo que a gente faz É... Todo o nosso dia a dia É um aprendizado Entendeu? Que nem eu fui buscar O carro que eu fui levar agora Um Compass Da Jeep Ele é um carro chato Por quê? Porque o freio de estacionamento dele O freio de mão É um botão É eletrônico Então se tivesse em bateria Você não consegue Desacionar o freio de mão dele Por questão de segurança Aí fica muito ruim Você entendeu? Imagina se... Lógico, né? Um carro desse Automático Você não tem nem como Você fazer Pegar no tranco Mas vamos supor Que ele fosse Manual E Você parou na estrada aqui Numa descida Aqui Uma descida E seu carro Você parou pra ir Pra dar um... Né? Tirar uma água do joelho E sem querer Sua filhinha Sua filhinha Sua mulher Desligou o carro Não sei Desligou o carro Beleza? Desligou Aí você veio Entrou dentro do seu carro Foi dar partida O carro não pegou Feito E parou Parou Você vai E não vai de jeito nenhum Aí o que você vai pensar? Poxa Se eu acionar o seguro No meio desse mato No meio desse fim de mundo aqui Você acha que vai demorar Quanto tempo? Uma hora e meia Duas horas Pra vir O que é melhor fazer? Não é melhor Eu dar uma banguelada De leve E fazer pegar no tran Que eu sigo viagem Beleza? É Aí você lembra Que você não consegue Por quê? Porque o freio do seu carro É eletrônico E se tiver sem bateria Ou muito pouca Ele não vai pegar Então a tecnologia Em algumas partes É boa Pra outras partes É muito ruim Muito ruim Então Tudo que você vai fazer É um aprendizado É A maneira de você Enchar o carro A maneira de como Você vai pôr o carro Na plataforma Certo? Todos esses processos O carreteiro tá me olhando Esse cara tá doido Falando sozinho Todos esses processos Você vai aprender No momento Entendeu? Meu patrão Trabalha há 40 anos Com o guincho Certo? Teve um dia Que ele me ligou Ô Demerson Você pode me ajudar? Falei assim Ó Tô indo pro Uberlândia Era 7 horas da manhã Num domingo Pensa Num domingo 7 horas da manhã Tendo que ir pro Uberlândia Aqui é o Trevão Pessoal Pra quem não conhece Aqui é a BR-153 BR-153 Pra cá você vai pra Brasília Goiânia Tocantins Pra cá você vai pra São Paulo Pra cá você vai pra minha cidade Que é Ituiutaba Mato Grosso Goiás Aí me ligou Pediu pra mim Ir lá Dar uma força Pra ele Que o carro Que ele tava Indo guinchar Era um Renegade Da Jeep Também Mesmo sistema De botão Só que O carro tava Sem bateria E ele queria Desengatar o carro O carro não tinha bateria Tem um detalhe também Esse que eu fui Ele tinha Muito pouca bateria E você conseguia Desengatar o câmbio dele Você conseguia Colocar no N Mas não Conseguia soltar O freio de mão dele E esse que ele foi Guinchar Nem isso conseguia E o carro Eu não sei Que que aconteceu Que eu acho Que ele tentou Não Ele não tentou Dar carga de bateria Nesse dia Ele não tinha levado Aí ele precisava O freio de mão Tava desacionado Ele precisava Ele já tinha colocado Os engates Os ganchos Nas bandejas Pra puxar o carro Pra plataforma Então vamos lá Aí ele me ligou Pra mim ir lá Pra me ajudar ele Aí eu peguei E falei Não, tô indo aí Tô embarcando cá É caminho mesmo Da rodovia Aí eu passo aí Cheguei lá Tudo é um aprendizado Ele não sabia Desengatar o freio O câmbio do carro Por quê? Porque isso daí É só no YouTube Que você vai ver Ou se você já guinchou Outras vezes E eu lembro de ter É Guinchado um outro Renegade E ele é Muito simples A armação Fica em volta Do câmbio Você vem com uma Chavinha de fenda Puxa E levanta ela Você levantou Vai ter um quadradinho Bem pequenininho Você vem com a chave De fenda Philips Bem fininha Enfia ali Pressiona Levanta a alavanca E puxa pro N Acabou Entendeu? E ele já não sabia Então a tecnologia Se você Não pesquisar Se você Não estudar Se você Não arriscar As coisas Não dão certo Você vai ficar E apoiando Entendeu? Muita gente Pessoas Da antiga Que não gostam De tecnologia Principalmente Eles 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 Não gostam De Aprender Essas coisas Eles Não se Evolui Eles Querem ficar Naquele mesmo jeito Infelizmente Pessoal Hoje em dia A gente tem que Seguir A tecnologia Né? Hoje Como vocês estão vendo Eu não estou No caminhão da porta Mas Quando eu estou A gente tem aquele GPS Que é um celular Com aplicativo Vocês devem ter visto Em outro vídeo Eu mostrando E ali chega o serviço Para mim Eu aceito Vou Faço tudo por ali Não tem que ficar Em telefonema Né? Pegando informação Essas coisas Então é igual Eu falo para vocês É Se você quer mexer Com guicho E vai comprar Você tem que também Pesquisar bastante Dar uma leve estudada Do que você Como é que você vai É Fazer O que você Como você vai atuar Na sua área Como vai ser O teu jeito De 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 trabalhar Né? Tudo isso daí A gente conta Né? O cliente Ele quer uma É Ele quer um serviço De qualidade Rapidez E E Que seja O mais rápido Possível Né? Você chegou No local Chegou É Cumprimentou Ele Falou É Se apresentou Né? E nada Também Nada como se chegar Com caminhão limpo Organizado Né? Ser bem arrumado Olha o Lara aí Olha o Lara aí O Lara é concorrente Nosso lá Da cidade Lá Então é Eu sempre falo É Você tendo Uma abordagem Legal Com o cliente Isso daí Te ajuda Né? É Você chegar E mostrar Como você Trabalha Como você Atua O teu jeito De De trabalhar É esse E esse daqui E o cara Já vai Eu vou chamar O fulano De tal Do guincho Tal Porque o cara Tem um atendimento Rápido O cara É educado O caminhão Dele é bem Organizado Eu sei que meu carro Vai com segurança É tudo isso daí E aquele negócio Também É Você também Muitas vezes Tem que Mostrar Como é que você Chega no local Como é que você Carrega a pessoa Né? Porque infelizmente Ou felizmente Né? A gente carrega Muitas das vezes Os clientes Com a gente Aqui no caminhão Eu acho que O cara tem um seguro Ele tem um direito Ao táxi Ele tem Tem que ir no táxi Mas muitas vezes A pessoa não quer Não, eu quero ir no guincho Aí a pessoa Vem com a gente Então você tem que Você vai andar na moral Né? Sem pressa Tranquilo Sem É Não mostrar Pro Pro cliente Que você é um cara Tipo um verdureiro Né? Não Não falando mal Dos verdureiros Mas eu digo assim Pelo jeito Que os caras andam Né, meu? Pô, tem um vídeo aí Que é o passado Aí você deve ter visto Aí Pô, o cara andou Não sei como Mais que eu Num caminhãozinho Caminhãozinho aqui Ele anda 90 subida Descida Né? Então o cara andou No 12 Olha o outro aí Também No 12 Olha, eu tô andando A 80 Ele não tá Menos que 100 Tá com pressa Beleza Vai embora Mas Imagina Imagina você Imagina você Num guincho Fazendo uma coisa Dessa daí Com o cara Aqui do lado O cara vai Grilar com você Nunca vai Vai te chamar Ah não Vou chamar o cara Pra quê? O caminhão dele é bom Ele tem um atendimento Bom Mas o cara Corre Parecendo que a mãe Tá na forca Aí não dá, né? Então é muito complicado Então lembra-se Que você vai mexer Com o guincho Você Vai ter que Trabalhar com o cliente Né? Você não vai trabalhar Para as empresas Você vai trabalhar com o cliente Você vai mostrar O seu Mostrar o seu jeito De trabalho Pra ele ver Pra ele ver E analisar E tal É É meio chatinho Mas Não vale a pena Né? É Um caminhãozinho Aí você vai pagar Uns 120 mil Como eu tinha falado Mais 35 Da plataforma Você acha a plataforma Ó Tem um canal Tem um canal Tem um Uma loja Que vende caminhões Eu vou mostrar pra vocês Qualquer hora No Facebook Lá Ontem eu vi Um 850 2011 Com ar-condicionado Não tinha Vida elétrica Mas tinha Trava e alarme O cara Tá pedindo 65 mil 65 mil A quilometragem Eu não lembro direito Mas eu acho que Não Acho que deve ter uns 115 120 mil Tá no chassi Né? Depois eu vou mostrar Pra Pra vocês Aí vocês Vai lá Dá uma olhada O cara parece que é do Paraná Mas Poxa Dependendo do caminhão Do estado que ele tiver Vale a pena Você pegar um ônibus Um avião E ir lá Olhar o carro E o caminhão E comprar Né? Olha lá pessoal A média do caminhãozinho Andando a 80 É um caminhão Muito econômico Eu aconselho a você A galera aí Eu aconselho a você Se você for comprar É Um 860 Eu aconselho Se você for For rodar muito aí Você rodar nessa média De 80 A 85 No máximo Aqui ó lá A média deles 8.5 8.5 Rodei 91 Quilômetros E foram Consumidos 10 litros Você entendeu? É muito econômico Imagina um caminhão Desse fazer 8.5 Só que você tem Que andar 80 Né? Quanto tem de vídeo aí? Vixe 19 minutos Bom galera Vídeo muito grande Nem sei se vai Vai dar pra subir ele Vai demorar muito Pra subir Vou deixar um forte abraço Muito obrigado Por vocês terem acompanhado A gente até agora E Fica ligado Que em breve Tem mais vídeo Abraço